Com licença? Com licença. Toda. Obrigada. Tá, obrigada. Tudo bem, querida? Tá, sim. Eu vou até o meu quarto. Tia, será que você pode me ajudar com as visitas? Sim, é claro que sim. Obrigado, amor. Monserrat? Ai, amiga! Ai, que bom que você chegou. Vem aqui. Obrigada. Boa tarde. Olá. Nádia, que surpresa ver você. Como vai? Bem, obrigada. Querida, que bom que você veio. Muito obrigada, dona Carlota. Como vai, Nádia? O Pedro veio com você? Não pôde, capitão. Sabe que ele está sempre muito ocupado. Amiga, eu vou te acompanhar até o seu quarto, tá? Pra te ajudar. Com licença. Claro. Vamos lá. Então, não quer mais um? Obrigado. Por favor. Capitão, está assustado? Sim, claro. Está gostoso? Uhum. Nossa, que delícia. Obrigado. Não, não vámos presumindo. Não. Não.